Black Shark 4 Pro ou Poco F4 GT? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Black Shark 4 Pro, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Já no Poco F4 GT, você vai encontrar uma bateria de 4.700 mAh. Referente ao peso dos celulares O Black Shark 4 Pro, pesa 220 gramas, e tem 9,9 milímetros de espessura. Já o Poco F4 GT, pesa 210 gramas, e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela O Black Shark 4 Pro, vem com uma tela Super AMOLED, de 6,67 polegadas, Full HD Plus, com 144 Hz, com 395 ppi. Já o Poco F4 GT, vem com uma tela AMOLED, de 6,67 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras No Black Shark 4 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 5 megapixels, para fotos macros. Já no Poco F4 GT, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Black Shark 4 Pro, como o Poco F4 GT, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Black Shark 4 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 888, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Poco F4 GT, você vai encontrar o processador Snapdragon 8G1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco F4 GT, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Black Shark 4 Pro, o Poco F4 GT. Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.